Oi, gente, tudo bem com vocês, meu povo? Eu resolvi fazer isso com vocês. A Natura, gente, trouxe um concentrado de castanha para o corpo, aonde você faz uma mágica aí na sua casa. Eu quero ver essa mágica acontecer, eu quero ver se vai dar certo. Eles trouxeram, tá disponível lá no nosso espaço, tá disponível no site. Eu vou mostrar pra vocês como é que vem. E vou fazer, realizar esse processo aqui, aqui na câmera com vocês. Então hoje, nesse vídeo, eu quero falar de dois lançamentos. Eu quero falar desse concentrado pro corpo de castanha. E quero falar de uma nova linha lá dentro da Nature. Saiu uma nova linha pra criança que eu fiquei encantada. Eu me encantei, gente. É difícil trazer colônias infantis pra vocês, mas eu me encantei com o cheiro e a apresentação. Eu fiquei encantada. E você encontra esses produtos lá no nosso espaço, tô deixando no primeiro comentário fixado. Tem cupom de desconto. Esses dois produtos estão promocionados, porque são lançamentos. E você consegue mais 15% usando o nosso cupom. Eu sempre falo pra vocês, eu deixo cinco cupons disponíveis. Esses cupons, gente, eles não valem só pra esses produtos. É pra qualquer produto do site. Estando ele promocionado ou não, você sempre vai ter mais 15% de desconto. Eu deixo cinco. Tentou o primeiro, o segundo, o terceiro, deu esgotado? Vai pro próximo. Se todos derem esgotados, vai aqui em cima, tem uma aba que chama Comunidade. Clica nessa aba. Eu sempre estou deixando os cupons novos na aba Comunidade. Esse cupom, gente, vale só pro nosso espaço. E vale 15% de desconto. Então, bora fazer essa mágica comigo? Gente, ele vem assim, ó. É um concentrado, né? É o hidratante concentrado que você vai fazer aí na sua casa. Olha só. Ele vem essa caixinha. O cheirinho é da linha de castanha. Aí você abre aqui dentro, ele vem um frasco vazio. Ó, ele vem esse frasco aqui. Tá vendo que tem uma marquinha branca? É aqui que a gente vai... Pera aí que eu já explico pra vocês. Vem esse frasco e vem esse concentrado aqui, ó. Vem esse concentrado aqui. Aí a marca tá falando assim, ó. Que é pra a gente abrir. Deixa eu tirar aqui a... Essa trava de segurança. Deixa eu deixar sem. Ó, o frasco, ele tá limpo. Eu lavei o frasco tudo certinho. Você vai abrir. Tá vazio. Aí você vai pegar uma água potável a temperatura ambiente. A marca diz que você tem que ser uma água potável a temperatura ambiente. Então eu peguei esse copo, esse copo medidor. E aqui tem essa marquinha branca aqui. Então a água vai vir até aqui. Então a gente vai botar água, temperatura ambiente, até essa marca branca. Bora fazer esse negócio. Quero ver esse negócio dar certo, né, Natura? Se não der certo... Ai, 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 ai. Ó, mais um pouquinho. Chegou. Chegou. Ah, passou. Bora devolver um pouquinho. Um pouquinho. Ai. A água, então, tá nesse limite, nesse risquinho. É isso. Aí agora a marca pede pra pegar esse concentrado e chacoalhar. Tu chacoalha, tu chacoalha, tu chacoalha. Eles mandam chacoalhar. Então a gente vai chacoalhar essa coisa. Ó. Porque vocês viram que ele tem... Ele ficou meio divididinho aqui, ó. Peraí, gente. Peraí, peraí. A gente tem que chacoalhar. Tem que chacoalhar porque tem que sair todo esse negocinho aqui do fundo. Ó. Tá difícil de sair, hein, Brasil? Tá vendo que tem um negócio aqui? Ó. Tá vendo? Menino, não quer sair. Não quer sair daqui. Não quer dissolver daqui. Vai sair em nome de Jesus. Você vai sair daqui desse fundo. Lindo. Ó, gente. Saiu, né? Saiu. Ele tava todo durinho aqui, ó. Aí a marca diz, manda abrir. E eu não senti cheiro, nada. Tá tudo lacrado. Ah, é o cheiro de castanha, gente. Lógico, com certeza. E manda botar aqui. E faz o que manda. Ó. Ainda ficou um restinho miserável. Vou botar aqui um pouquinho da água. E vou chacoalhar com menos produto aqui. Porque tem um restinho, gente. Não, eu quero tudo. Peraí. Vixe, mas já endureceu o Brasil. Não dá certo. Ele endureceu. Ó. Aí, com a água e esse concentrado, a marca fala que é pra você chacoalhar. Por um minuto você fica assim, ó. Nem precisou, gente. O negócio já endureceu. E a mágica acontece. Ai, meu Deus. Ó. Ó. Eu vim fazer alquimia. No frente das caíras. Não dá mais pra chacoalhar, porque endureceu. Olha isso. Gente, ele ficou cremoso, gente. Endureceu real. Endureceu real, gente. Ó. Deu certo. Gente. Deu certo. É diferente da textura. Eu tenho de castanha. É diferente da textura. Já percebi. É diferente, gente. Parece um óleo. Gente, chocada. Ele parece um óleo. O cheiro super forte de castanha. Sem linhaça. Zero cheiro de linha. Gente, parece um óleo. Ficou a textura de óleo, ó. Sabe quando você passa um óleo e você enxágua? Ficou essa textura. Olha o visto que dá. Ó, essa tá com produto. E essa não. Gente, olha isso aqui. Olha o visto que dá. Chocada, Brasil. Altíssimo. Hidratante. Não, isso é boa, lógico. Natura, né? Não, isso é boa. Gente, passada. Deu certo a mágica. Eu vou colocar lá um pouquinho. Vocês viram? É a água com aquele concentrado. Vira o hidratante. O cheiro super forte do cheiro de castanha. Tá? É o cheiro de castanha. Chocada. Chocada. Chocada, gente. Deu certo. Um tantinho desse com água se transformou. Eu não falo pra vocês. Eu falo... Vai por mim. Só me siga. Eu falo pra vocês que a composição do hidratante... Quando eu falo... Gente, o hidratante é diferente do perfume. O perfume... A maior concentração é álcool. Isso faz ele durar anos depois daquela data que vem de vencimento. Hidratante não é assim. Eu sempre falei isso pra vocês. O hidratante... A maior composição do hidratante é a água. Vocês viram aqui, né? Vocês viram que eu botei até aqui de água. E um restinho só de concentrado. O bicho virou um hidratante. Então, o hidratante ele vence sim. Eu até uso o hidratante depois do vencimento. Mas assim... Dois meses, três meses após o vencimento. A maioria... A maioria deles desandam. Fica com cheiro rançado. Ou a textura muda. O cheiro muda. Porque... Ai, gente. É muito bom. O cheiro é bem mais forte do que o de castanha. E a pele... É como se eu tivesse passado um óleo de castanha. E dei o último enxágue. Aí eu vim com a toalha e bati. Tem uma... Aí fica aquela textura do olhinho de castanha. Passada. Passada. O quão bom é isso aqui. Tá disponível, gente. Lá no espaço. E agora eu quero falar pra vocês da nova... Vai apresentar... Nova apresentação, não. São novos produtos. É uma nova linha dentro da linha Nature. Que são fragrâncias, condicionadores, shampoos pra criança. Pra adolescente ali. Gente, eu achei tão lindo. Essa é a colônia. Também tá disponível. É de 100ml. É uma colônia sem álcool. Então, o seu bebê, a partir de 6 meses, 1 ano, pode usar essa colônia que é 100ml. Gente, olha isso aqui. Essa tampinha não parece uma pitanga? Gente, parece uma pitanga. Parece... Ai, não sei. Parece. Diz que parece. Só concorda comigo, hein. Não parece uma pitanga? Essa tampa. Olha isso aqui. É um plástico molinho. Assim como todos os produtos que vêm pra criança, né? Eles vêm nesse plástico. Ai, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu esqueci de falar desse produto aqui. Ele é menos plástico, mais potência, menos plástico. E o plástico que foi feito, esse frasco, ele é retirado de plásticos do Rio Amazonas. Tá, gente? Só pra deixar aí um... A Natura tem muito isso, né? Cuidar do meio ambiente, da flora, da fauna. Tem muito isso. Então, esse frasco, ele foi feito com plástico. É um frasco reutilizável, que foi feito com plástico retirado do Rio Amazonas. Muito importante isso. A Natura tem isso aí dentro do grupo, né? Dentro da marca. Eles prezam pelo meio ambiente, preservação e tudo mais. E esse plástico aqui também, ele é um plástico... Eles reutilizaram pra fazer esse frasco aqui também. Ele é todo molinho. E essa tampa que parece uma pitanga, você puxa. Olha, ele tem borrifador. Eu amei que tem borrifador. Amei. Porque a maioria deles não vem com borrifador. Eu vou... Eu tinha passado aqui, mas o cheiro já... O cheiro de castanha tomou conta. Então, ele não tem... Ele não tem álcool, tá, gente? É uma fragrância sem álcool. Então, o seu bebê aí... A partir de seis meses, você consegue passar no seu bebê. É um cheirinho... É um cheirinho de frutas vermelhas com jasmin, com uma leve picância que vem da pimenta rosa. Essa junção ficou um cheiro tão gostoso e agradável. E nada lembra as outras fragrâncias da linha Mamãe Bebê, da linha Nature. Não lembra, tá, gente? Então, muitas frutas vermelhas, muito jasmin. E você sente aquela pegada, aquela picância da pimenta rosa. É muito nítido aqui. É muito nítido. E no finzinho do cheiro, lá no fundinho, ele tem almíscar e sândalo. É uma delicinha. É uma delicinha, gente. É uma fragrância? É pra bebê, pra criança. Então, assim, não vá... Isso aqui não fixa, gente. É aquele cheirinho de segunda pele. Aquele cheirinho de pele, de bebê, sabe? É isso que é. Mas eu achei de uma delicadeza o cheiro. É tão gostosa a fragrância. Só que ela fica meio meladinha no começo, porque não tem álcool, né? Então, ela fica assim, meio apegajosa. Igual a linha Mamãe Bebê, que fica também meio apegajoso, assim. É igualzinho. Igualzinho, tá, gente? Ó, fica meio apegajoso por uns 15, 20 minutos. Depois a pele absorve. Ai, o cheirinho picante da pimenta rosa. Das pimentas, da pimenta branca, pimenta preta. A pimenta rosa, ela é a mais delicada de todas. Mais delicada. E eu sinto muito nitidamente essa picância da pimenta rosa. Delicado, tá, gente? Pra perfume infantil. Nada daquele negócio muito sobrecarregado. Junto com as frutas vermelhas, com o jasmin, uma pegadinha de rosa. E algo escarado com sandalo na base. Ficou uma delícia. E eles vão trazer, eu não sei se já está disponível. A colônia já está disponível no site, no nosso espaço. Mas eu não sei se o shampoo, o condicionador já está disponível só no próximo ciclo. Porque vai vir muitos itens dessa linha, com esse cheirinho. Muitos itens. E vai vir um outro cheirinho. Esse aqui é o vermelho. Vai vir um, mais avermelhado. Tá vendo? Laranja. Vai vir um, acho que é azulzinho. Mas são fragrâncias compartilháveis, tá? Menina e menino podem usar tranquilamente. E tá muito gostoso. As frutas vermelhas, a junção das frutas vermelhas, rosa e jasmin, ficou muito gostosa mesmo. E eu não poderia, gente. Porque eu achei tão cult. Essa tampinha que parece uma pitanga. Ai, na minha cabeça é uma pitanga. É assim, linda. Se faltava ter um cabinho aqui. Parecia uma pitanga. A pitanga tem essas voltinhas aqui, ó. Esses gominhos. Ai. Amei demais. E eu fiquei passada com esse concentrado. Passada mesmo, gente. Deu muito certo. O cheiro de castanha tá aqui. Parabéns, Natura. Como sempre, né, gente. A minha casa de perfumaria preferida do Brasil é a Natura, gente. Eu vou ficar com o Me Perdoe. Eu gosto de vocês. Mas a Natura tá em primeiro lugar na minha vida, gente. Na perfumaria nacional. Natura é a primeira. É a primeira na minha vida. Eu amo demais os produtos de Natura. No primeiro comentário fixado vai ficar o link. Vai ficar cupom de desconto. O cupom vale pra todos os produtos. Não é só pra esses dois produtos que eu trouxe pra vocês. E o batom, eu estou com gloss por cima. Mas o batom que eu usei é o mesmo que eu usei a semana passada. Também é da Natura, que é um lançamento. Esse gloss é muito lindo, gente. Que é a Natura Una. Esse aqui é o Nude 1C. É que eu gravei um outro vídeo e passei um gloss por cima. Mas o batom tem essa cor aqui, ó. É um batom semi-matte. Ele não é totalmente mate. Ele é muito linda. Só tá com um glossinho por cima mesmo. Mas é muito... Olha isso aqui, gente. Muito linda essa cor. Também é lançamento. Tá disponível lá no nosso espaço. Use o nosso cupom pra você ter mais 15% de desconto sempre. Gente, meus amigos, oito vocês. Eu queria fazer essa mágica acontecer aqui na frente, gente, com vocês. Eu sabia que ia dar certo. Porque é impossível se desse errado. Tudo aí. Meu Deus do céu. Mas eu tava cansando e falei, gente, eu vou fazer com elas. Porque eu quero ter essa sensação de fazer na frente das câmeras aqui com vocês. E fiz. Amei o produto. Super seca. E você percebe que a pele tá super hidratada. Bem viciosa e super hidratada. E essa colônia. Ai, gente. Eu não tive... Na minha infância, eu não podia ter esses negócios lindos. Aí hoje, depois dos 30, aí eu olho assim e me dá vontade. Eu achei tão cute, tão lindinha. Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.